Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcel Rocha, eu sou o professor, um dos responsáveis pelo módulo 4 de webdesign, a nossa especialização em mídias interativas aqui. Primeiramente, eu vou pedir desculpa para vocês porque eu andei meio ausente do módulo, eu estava em viagem, defendendo meu doutorado na Inglaterra, e agora eu estou retomando o módulo, e a gente vai retomar com toda a força possível. Bom, vamos falar rapidamente sobre o módulo. Sei que talvez abordar o tema webdesign sem ponto de vista transciplinar tenha sido um choque para alguns de vocês. Primeiro porque o webdesign, da forma como a gente conhece hoje, ele é regido por essa norma da eficácia a todo custo. Então, a gente tem sistemas recorrentes sobre usabilidade, arquitetura de informação, entre outros temas que focam somente na eficácia, desde lá da construção de uma experiência mais rica, mais imaginativa e profunda. Na forma como construímos e consumimos produtos restantes de design para o web. Eu acho conveniente nesse módulo que o tema transplinariedade fosse abordado por dois motivos. Primeiro, porque esse é um curso de inovação. Nós estamos aqui não para perpetuar essa visão estática de aprender e ensinar, mas tentar inovar. em todos os sentidos, no ensino, na formação dos indivíduos e, principalmente, nesse curso, na compreensão ampliada das mídias. A minha expectativa com o tema é fazer com que vocês articulem esse pensamento que pode ser interpretado como altamente abstrato e subjetivo, às vezes. E que vai contra uma mídia que, tradicionalmente, é regida só pela eficácia, ou prioritariamente pela eficácia, que é o web design. Essa é uma reflexão muito importante, na minha opinião, porque na Carta de Transciplinariedade, que foi adotada no primeiro Congresso Mundial de Transciplinariedade em 1994, os participantes adotaram a visão das transciplinas e denunciaram que a vida está fortemente ameaçada por uma tecnociência triunfante que obedece apenas a lógica assustadora da eficácia pela própria eficácia. Outro aspecto é que, após três modos, achei que vocês estariam mais preparados para essa zona de conforto e certeza que a transdisciplina pode trazer para quem não de nós. Percebi que a turma possui perfis e formações diversificadas, que é primordial para esses objetivos, da forma como a gente está abordando aqui. E é sobre esse choque das distintas formações de vocês que vamos construir uma visão transdisciplinar. E também a primeira dica é aprendam o máximo que puderem sobre transdisciplinariedade. Leiam, aprendem, reflitam e desenvolvam um espírito crítico, sua própria taxonomia, que são os nomes que são recorrentes em termos na transdisciplinariedade. E desenvolvem sua própria independência intelectual com isso. Não se preocupe com o projeto por hora. A ideia é tentar juntar esse conhecimento individual de vocês em prol do coletivo e ver o que pode ser transformado e aplicado em termos práticos para o projeto web posteriormente. Esse é um modo bastante ambicioso, do qual vocês devem estar preparados, porque o modo depende muito dessa interação e da motivação de vocês como indivíduos. E, bom, por hoje é só, por hora é só, é somente isso e a gente volta numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí